Olá, meu nome é Brum, tenho 44 anos, sou carioca, mas moro em Natal, sou chargista, trabalho fazendo charges, ilustrações, trabalho em agência de publicidade também e gostaria de participar do programa para ganhar essa grana, para ver se consigo montar aqui o estúdio, como vocês podem ver está na bagunça ainda, tudo encaixotado aqui do outro lado. E dar uma força para o meu amigo Jeff também, que eu sei que está precisando dessa grana aí, mas é isso, vamos ver se vai dar certo, no mínimo a gente vai se divertir bastante aí, tá bom? Valeu, espero que a inscrição dê tudo ok. Então, é isso, uma pena que ele não está aqui do meu lado, porque como eu falei, a gente ainda não se conhece pessoalmente e ainda vai ser a chance de a gente se conhecer pessoalmente. Valeu, abraço!